Fala pessoal, André aqui, beleza? E parece que chegou ao fim uma era, né cara? Como vocês podem ver no título aí, cara, nós não teremos mais lives de política, economia e libertarianismo aqui neste canal, tá? Teremos uma live por semana, nesse primeiro momento, uma live por semana falando de hardware, tirando dúvidas de hardware de vocês. André, essa build vale a pena? André, isso aqui vale a pena? Me monto um PC de 5 mil, monto um PC de 7 mil? Cara, vamos dar uma olhada nisso aí, tudo pra vocês aí de casa, tá? Vamos fazer uma live específica toda semana aqui no Papa Hardware sobre hardware, tá? Peças de computador e tudo mais, tá? Mas e aí, André? As lives de política sumiram? O que tá acontecendo? O STF te intimou? O que aconteceu, galera? Eu criei um novo canal, pessoal, eu criei um novo canal, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o meu novo canal chamado Papo Libertário, tá? Criei ele há um pouco mais de 3 meses atrás, já tem 141 vídeos, né? Nós estamos fazendo não apenas vídeos aqui pro canal, mas também nós estamos fazendo live streams aqui. Tem algumas livres aqui pra todo mundo, né? Mas outras lives estão completas lá somente para os membros do canal. Membros aqui no Papo Libertário só custa 5 pila por mês, se tu quiser me dar uma moral lá também, te agradeço imensamente. O teu nomezinho vai ficar nos créditos dos vídeos, como aqui os vídeos que nós já temos aqui, ó. O nomezinho de vocês vai ficar aqui como agradecimento, né? Só que tem só 5 mil caracteres ali, né? Então em algum momento vai lotar, né? Como já lotou aqui no Papa Hardware também. Muito obrigado a vocês que são membros aqui, tá? Então olha só, lives de libertarianismo, economia e política vão acontecer no Papo Libertário todas as quartas e domingos. Essas lives que aconteciam aqui no Papa Hardware simplesmente vão ir pra lá, tá, pessoal? Vão ir pra lá todas as quartas e domingos a partir das 8 horas da noite, tá? Eu ainda não decidi quais os dias que vão ser feitas as lives aqui no Papa Hardware falando de hardware, falando de computador, falando de pescismo, mostrando capturas de tela, mostrando gráficos, tirando dúvidas de vocês de hardware em geral, né? O que eu compraria, o que eu não compraria, esperar a RTX 5 mil, não sei. Esse tipo de coisa, a gente vai trocar uma ideia aqui no Papa Hardware, tá? É óbvio, pessoal, que se eu estiver fazendo uma live aqui e acontecer algum assunto surpreendente sobre política, cara, pode perguntar. A gente vai acabar trocando uma ideiazinha, mas vamos tentar focar hardware aqui, vamos tentar focar política lá, né? Mas, novamente, se eu estiver fazendo uma live no Papo Libertário aqui e aparecer uma dúvida sobre o computador, vou continuar mesclando isso, tá? Mas, aos pouquinhos, vamos quebrando cada vez mais isso, tá? Não que eu vá negar de responder uma pergunta sua, né? Você sabe que eu tento responder o máximo de perguntas possíveis. Aqui no Papo Libertário vai ter a live libertária nessa última sexta-feira, ou no último sábado do mês, ainda não tá decidido isso. Aquela live de 15 a 20 horas que a gente faz falando sobre libertarianismo, fazendo reacts de canais libertários. Esse tipo de coisa, tá? Então, galera, aqui vai ter agora, no Papo Hardware vai ter apenas vídeos de hardware, vídeos sobre tecnologia. Se você quiser sugerir notícia, você ainda pode continuar sugerindo notícias lá no nosso Discord. Tem uma aba chamada Sugerir Notícia, tá? Onde você pode aqui sugerir as notícias, tá? Se for notícias de política, libertarianismo e economia, vão ir pro Papo Libertário. Se for notícias sobre peças de computador, vai ser aqui no Papo Hardware, tá? Se alguém botou uma notícia aqui, ó, que você gostou, você simplesmente pode clicar aqui em uma mensagem, ó, e vai abrir um tópico aqui do lado, ó. Pode abrir um tópico aqui do lado e você pode dar a sua opinião ali pra agregar também. Coloca o nomezinho nos créditos aí de vocês das notícias que a gente for verificar. Olha só, notícias legais sendo indicadas aqui pelo pessoal, tá? Só que essa notícia aqui é de economia, então essa notícia vai lá pro Papo Libertário e não aqui para o Papo Hardware, tá? Então pessoal, as lives não acabaram, muito pelo contrário. Em vez de fazer duas lives por semana, eu vou fazer nesse começo três e quem sabe até quatro lives por semana aí pra vocês. Porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no YouTube, tá? Então, deixa um comentário, deixa um feedback aí pra dar uma agregada aí ao nosso trabalho. Que dia você gostaria que fosse as lives de Hardware aqui, tá? Comenta aí pra gente, cara, porque muito em breve vai ter umas coisas bem interessantes aqui para vocês, tá? Um grande abraço a todos, eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau.